Olá Lobinhos, Lobinhos Bom, hoje o episódio da nossa série no Minecraft vai ser triste Porque hoje, essa tarde, quando eu tava jogando Minecraft Tava feita de noite Hoje, quando eu tava de noite aqui no Minecraft Que já ficou de noite de novo Quando eu tava montando uns nobs que spawnaram aqui no meu mundo No caso, lá de fora, na hora das cercas, spawnou um monte de bichos E aí eu fui matar esses bichos com meus lobos Que vocês sabem que eu tenho muitos Mas aí aconteceu uma tragédia A maioria deles se foram E um deles, ele também se foi O coronel, gente Que dor no coração E vocês, hein? Vocês estão tristes também, né? É É, todos vocês estão tristes Vocês com dor no coração Ou eu sei Ou eu sei Hein? Bom Hoje A gente vai Ah, está Esse é um episódio mais triste É tipo o quê? É É É um dos meus cães Os meus lobos se foram E Meu Deus do céu Sai daqui Sai daqui Bicho chato Ah, mano Os lobos só parecem para atrapalhar, meu Por que continuando? Todos vocês Todos nós estamos tristes aqui Tem a paçoquinha aqui Olha a cara da paçoquinha Tá triste, né? Minha filha É Eu sei É É É É É muito triste Mas acontece Mas é o que segue Bom Pra um A memória de todos os animais Que se forem aqui E na nossa série Todos os personagens aqui E, bom Eu não trouxe o O pé na longa Porque se eu Tirasse ele Dali Da ilha dos coelhos Ó Dali da ilha dos coelhos Ele ia morrer E no caminho pra cá E aí ia ser mais Mais uma morte Morte Esse é o meu episódio Que inclusive Todos os personagens aqui Da série Do Minecraft Que morrerem Erem Eu vou trazer pra cá Cap Que aí todos E aí todos Vão ficar Juntos Todos os que partirem Vão ficar Juntos Aqui, ó E agora Olha o coronel É uma daquelas estrelas ali, ó É Está nos observando Dali de cima Então Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau, gente E coronel Tchau, tchau Tchau, tchau